Obrigada. Olha só, gente, o Ministério do Turismo está divulgando um vídeo lindo, mostrando as delícias de Florianópolis que levaram a Unesco a reconhecer Florianópolis como uma cidade criativa da gastronomia. Esse vídeo foi produzido com o apoio da nossa prefeitura aqui da capital e também do Floripa Amanhã. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Anitta Pires. Anitta Pires é a coordenadora desse projeto da Unesco aqui na nossa capital. Anitta Pires, que prazer ter você hoje com a gente aqui. Muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ah, Márcia, uma beleza poder conversar contigo, principalmente sobre a nossa cidade. Cidade linda, cidade criativa, a cidade criativa da gastronomia mais antiga do Brasil, né? Exato. Desculpa. Nós conseguimos a chancela da Unesco para que Florianópolis faça parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da Gastronomia. Isso é uma chancela muito importante para a cidade e dá visibilidade internacional, novas oportunidades para a indústria da gastronomia. E essa área da economia criativa é uma área com uma capacidade imensa de geração de trabalho, de postos de trabalho, de riqueza, de bem-estar. Então, a economia criativa, vamos dizer assim, Florianópolis tem uma vocação incrível pela economia criativa. Já é uma vocação mesmo desenvolvida bastante bem pela tecnologia, a gastronomia, turismo, artesanato. Então, Márcia, é uma delícia conversar com essas grandes oportunidades contemporâneas que a cidade tem. E o bacana é que esse vídeo do Ministério do Turismo está aí, enquanto a gente está conversando, vocês estão vendo imagens, esse vídeo está destacando também, né, Anitta, os lugares que têm atrativos da gastronomia que não têm a ver com o mar. Porque como a gente fala de Florianópolis, ilha, todo mundo acha que só tem delícias no litoral e que só tem delícias vindas do mar. E não é bem assim, né? A gente tem delícias na ilha toda, né? Exato. Nós temos uma população extremamente criativa, como esse aí que a gente está vendo, dos moinhos de farinha, que é toda uma história do início da ilha. E o programa, ele realmente incentiva o resgate da cultura da região. E nós temos aí coisas maravilhosas sendo feitas, iniciativas ricas, não só em termos de cerâmica, como em todo esse contexto da economia criativa, ou seja, desse programa que nós tivemos esse privilégio de conseguir. Então, a cidade oferece opções e aparece todo dia uma coisa nova. O nosso povo é muito criativo. Quando a gente olha para o interior da ilha, nós temos iniciativas incríveis. Se a gente olhar para Ratones, se olhar para Rio Vermelho, nós temos indústrias específicas ligadas à questão da gastronomia. E, principalmente, a Osta, nós temos uma denominação de origem que o Sebrae trabalhou muito bem com muitas entidades e com a presença da Fulipa Manhã, que é toda essa produção que vai diariamente para o estado de São Paulo e para o Brasil. Então, nós contribuímos com 93% da Osta que é consumida no país. É muito bacana e dá orgulho. Me lembro, quando eu morava em São Paulo, quando eu chegava nos restaurantes, Ostra produzida em Santa Catarina. Ostra de Santa Catarina. Dá um orgulho, né, gente? Dá, dá. A gente sabe. E eu queria dividir com o telespectador também, gente, que o Ministério do Turismo está fazendo esse vídeo, fez esse vídeo, com mais outras cidades. A Linde Florianópolis fez com Belém, Paraty e Belo Horizonte, né? Escolheu essas cidades para divulgar. É, nós temos quatro cidades criativas ligadas à gastronomia, que são essas que você citou. Mas, na realidade, o Brasil tem dez cidades criativas na área de arquitetura, na área de música, na área de cinema, porque são sete campos criativos que a Unesco trabalha. E nós temos que trabalhar não só a gastronomia, sabe, Márcia? Mas é uma recomendação da Unesco que a gente trabalhe os outros campos criativos, que algum deles eu citei. Então, você não pode falar em gastronomia sem turismo, gastronomia sem música, sem artesanato, sem cerâmica, sem moda, né? E tudo isso é extremamente rico. E o que a gente pode esperar para esse ano? Outro dia entrevistei o Pedro Soares, chefe que faz parte da confraria que vocês têm de chefes, e ele está na maior expectativa para voltar a viajar divulgando a nossa gastronomia. Já tem viagem prevista para esse ano? Pois então, depois de nós passarmos esses dois anos que a gastronomia e o turismo foram os setores que zeraram, foi uma tristeza. E muitas dessas empresas e desses restaurantes que fecharam não abrirão mais. Mas a expectativa para 2022 é muito boa. Semana passada nós já recebemos um convite da Itália, de Parma, com quem nós já estivemos lá diversas vezes. E já temos um compromisso agora com a Colômbia. Nós nos articulamos muito com o México também. E Florianópolis passa, então, sabe, Márcia, a ter essa visibilidade internacional. E dá uma oportunidade tão rica aos chefes, aos produtores, de conhecer a gastronomia dos outros países e de levar a nossa gastronomia e de qualificar a nossa mão de obra, qualificar os nossos chefes, como você falou no Pedro, né? O Pedro é um filhote do programa, né? E ele já esteve na Suécia, já ficou dois meses no México, ficou três meses em Ostersung, na Suécia, e tantos outros chefes que a gente manda em cada evento, que cada cidade dessas tem a obrigação de chamar as outras cidades para compartilhar as suas gastronomias. Coisa boa, Anitta Pires, parabéns pelo trabalho, obrigado por dividir as informações com a gente. O vídeo está lindo, o maior prazer em colocar na tela essas imagens. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Márcia, pela oportunidade, por estar fora de Anópolis. Sempre, espaço sempre aberto para a gente falar da nossa cidade, do nosso estado. Um beijo, querida, até a próxima. Obrigada.